Tudo na minha vida tem dado certo, tudo, eu lhes confesso, é porque eu nunca me deitei sem fazer o meu culto pessoal Ler uma passagem da Bíblia e de joelho agradecer e pedir as bênçãos de Deus Muitas vezes eu até me exagero, mas tudo tem dado certo, há mais ou menos dois meses Começando a prefeitura, tudo difícil, tudo difícil, mas de repente eu acordo com uma tempestade Era vento jogando chuva pela janela, eu me levanto, truvões, relâmpagos Eu levantei os braços ali sozinho e pedi Deus, proteja esta cidade Ela está administrada por um servo do Senhor E a chuva de repente foi se deixando no dia seguinte, eu preocupado Quais os estragos? Não tinha caído uma árvore? Nenhuma! Então, é o que eu tenho falado, a pessoa que desenvolve a sua ação, seja em qualquer setor Junto com Deus, ele não erra ou erra menos Ele não prevarica Ele não faz do poder instrumento para atendimento de interesses pessoais ou exclusos de quem quer que seja Assim, tem sido os meus quase 60 anos de vida pública